Quem Eu Quero Quero dar o que há de bom em mim Não posso mais ficar só e tão triste assim Como é triste estar na solidão É um tormento viver sem alguém no meu coração Peço a Deus pra me ajudar E um grande amor fazer meu caminho cruzar Quero dar o que há de bom em mim Não posso mais ficar só e tão triste assim Como é triste estar na solidão É um tormento viver sem alguém no meu coração Peço a Deus pra me ajudar E um grande amor fazer meu caminho cruzar Shalala Sha-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la-la Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito procurando eu vou. Tantos caminhos já andei e a esperança do meu lado de outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Tudo o que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo o que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tantos caminhos já andei e a esperança do meu lado de outras pessoas já gostei. Tantos caminhos já andei e a esperança do meu lado de outras pessoas já gostei. Tantos caminhos já andei e a esperança do meu lado de outras pessoas já gostei. Que esse amor tem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem Que coisa mais louca Beijar sua boca faz bem Me dá seu veneno Seu corpo moreno vem Me vira a cabeça Até que amanheça meu bem Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Eu vivi procurando você Eu vivi procurando você Esperando o amor conhecer E agora que eu te encontrei Nunca mais vou querer acordar Eu quero esse amor te entregar Meu santo remédio Me tira esse tédio Vem Que coisa mais louca Beijar sua boca faz bem Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Do jeito que a gente está Você pra lá Eu pra cá E só me procura Na hora H Será que você não tem No peito No peito um coração Você me chama de bem Me usa, abusa e me deixa na mão Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá Eu pra cá E só me procura Na hora H Será que você não tem No peito um coração Você me chama de bem Me usa, abusa e me deixa na mão Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Nem meu amor vem pra cá Eu já estou cheio Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito, no sufoco O amor precisando sair Nas mãos um nervoso E um choro querendo explodir Por isso eu lhe peço que venha de frente Me aperte, me abraça e não vai me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Os bons caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Aquele abraço que eu não pude dar E nos traveseiros Seu perfume gostoso ainda sim E na cabeceira Sua foto Corrindo o pote As lágrimas nascem Sem que eu possa ao menos evitar Eu rolo na cama E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos bons caminhos que tive que andar Na triste saudade Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar Por isso eu lhe peço que venha de pressa Me aperte, me abraça e não vai me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso Sem você ficar Meu bem Se está me ouvindo Agora estou pedindo Pra você voltar Esqueça Se te magoei Só você amei E sempre vou amar Amor Só você eu quero Meu grande amor Te espera Meu amor Te peço Não me deixe Meu amor É demais Meu amor É demais Dia e noite Só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Meu amor É demais Dia e noite Só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Meu bem Se está me ouvindo Agora estou pedindo Pra você cantar Pra você cantar Pra você cantar Esqueça Se te magoei Só você amei Tentei Que sempre vou amar Amor Amor Só você eu quero Meu grande amor Meu grande amor Te espera Meu amor Te peço Não me deixe Não me deixe assim Meu amor É demais Meu amor É demais Dia e noite Só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Meu amor Meu amor É demais Meu amor É demais Meu amor Dia e noite Só penso em você Tentei te esquecer E não fui capaz Meu amor É demais Meu amor É demais Dia e noite Só penso em você Só penso em você E não fui capaz Vai ser tão bom Te encontrar outra vez Meu coração Já sorri novamente Um novo sol Vai brilhar Pra nós dois Céu só de estrelas E um luar depois Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me amor Abraça-me Abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Nem a distância me fez desistir Nem a distância me fez desistir Vejo seus olhos olhando nos meus Fica ao meu lado e jamais me diga adeus Abraça-me amor, abraça-me Não sei mais viver sem você E deixe amor que o tempo não passe pra nós dois Abraça-me amor, abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver sem você Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém Me procura e diz ser meu bem Eu já te esqueci Eu já estou feliz Com aquele amor Com aquele amor Que eu nunca quis Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém De tortura e de ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis Que eu nunca quis Que eu nunca quis Que eu nunca quis Hoje eu vou sair Pra procurar você Essa noite eu tenho Que te encontrar Já faz algum tempo Que a gente não se vê Te amo demais Te amo demais Não dá pra te esquecer Pra fazer amor Só gosto com você Só você quem sabe Achar o meu prazer Tudo perde a graça Distante de você Te amo demais Te amo demais Não dá pra te esquecer Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus terminar Se você quiser Me chama Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar O mal te diz pra mim Que me ama Pra fazer amor Pra fazer amor Só gosto com você Só você quem sabe Só você quem sabe Achar o meu prazer Tudo perde a graça Estar Estão 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 Que me ama Se você Se você Te amo demais Se você Não dá pra te esquecer Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora desse adeus terminar Se você quiser me chamar Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar O mal que me espera Não tenha vergonha de chorar perto de mim Pois eu sou o seu melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida é mesmo assim Sei que eu posso até chorar comigo Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E o seu verdadeiro amor Sou eu Pensa, pensa, não Sou ninguém Pra perdoar Quando a gente ama A gente se exige Todo esse carinho Que guardei Ainda é seu O amor Você sabe bem Quem te merece Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu 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 Você sabe bem Eu sei que a vida é mesmo Sou eu Sou eu Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu 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 Você sabe bem Eu sei que a vida é mesmo Sou eu Sou eu Sou eu Se ele fez você sofrer Sou eu Sou eu Se ele fez você sofrer Sou eu Sou eu Eu sei que a vida é mesmo Sou eu Eu sei que a vida é mesmo Sou eu Eu sei que a vida é mesmo Sou eu O infinito está em teus olhos Teus cabelos e tua boca Que me deixam sempre louco, de vontade de tocar A eternidade é o momento, que os nossos corpos se encontram Nossos sexos se enfrentam, numa luta de amor Eu sou teu, você é minha, tenho agora o que eu não tinha Telepatia está na linha, ouve o que eu vou falar Queria estar a todo instante, contemplando o teu semblante E ficar eternamente, dentro do teu coração Partilhar tais alegrias, dia e noite, noite e dia Colher nos campos a poesia, e entregar em tuas mãos De manhã quando abro a porta, e o sol me encandece É o teu rosto que aparece, na luz em clara lá no céu De noite quando eu me deito, e contigo a dor mesmo Quando desperto e entendecejo, como é ruim um sonho Queria estar a todo instante, contemplando o teu semblante E ficar eternamente, dentro do teu coração Partilhar tais alegrias, dia e noite, noite e dia Correr nos campos a poesia, e entregar em tuas mãos Eu pensei que a luz tais de estrelas Brilha mais, brilha mais, brilha mais que o teu olhar Nem o sol, queima mais que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo Te amo Te amo tanto Só vou deixar de te amar, quando eu morrer Te amo Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar, quando eu morrer Eu pensei que a luz tais de estrelas Brilha mais, que o teu olhar Nem o sol, queima mais que tua boca Nem o sol, queima mais que tua boca Te amo Te amo Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar, quando eu morrer Você é minha luz, minha estrela Meu mundo está dentro de você Porque já tenho mais de mil razões pra viver Você me dá carinho Me dá coragem pra vencer Estrela, estrela Felicidade é um instante de prazer Estrela, estrela Estrela, estrela O meu universo é você Estrela, estrela 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 O meu universo é você Estrela, estrela Estrela, estrela Estrela, estrela Felicidade é um instante de prazer Estrela, estrela Estrela, estrela Estrela, estrela Estrela, estrela, que felicidade que eu sou Você quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim Meu amor, fale o que quiser que eu não ligo Sempre volte terá meu sorriso, o ciúme é culpa da paixão Meu amor, é gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama Nessa cama, tira a chama, nada apaga esse calor Você quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim Meu amor, fale o que quiser que eu não ligo Sempre volte terá meu sorriso, o ciúme é culpa da paixão Meu amor, é gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama Nosso amor pega fogo, se inflama Nessa cama, tira a chama, nada apaga esse calor Vale o que quiser que eu não ligo Sempre volte terá meu sorriso O ciúme é culpa da paixão Meu amor, é gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo, se inflama Se voltar em parar, te perdoarei Por todo amor que sinto por ti Só agora eu sei quanta falta me faz Vou te confessar que te amo demais Não sei o que fazer se você me deixar Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar Meu amor, meu grande amor Volte pra mim A solidão é tão grande, não estou suportando O meu coração está sangrando Só mais uma chance, meu bem, por favor Para te provar todo meu grande amor Se você não voltar, vou me enlouquecer É difícil ficar meu amor sem você Meu amor, meu grande amor Volte pra mim Meu amor, meu grande amor Volte pra mim Volte pra mim Meu grande amor Volte pra mim Meu grande amor Volte pra mim De todas as formas De todas as formas Me entreguei Sem notar Sem notar que a sua chama Pouco a pouco se apagava Sem pensar que eu mais uma vez No amor me enganava Meu Deus, quantas vezes Eu me dei Eu me dei Me dei todo e não percebi Que você já não ligava Na verdade você não sentia Só representava Eu me atirei Eu me atirei de corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor que um dia me fez Tão feliz Mas na verdade Nada foi do jeito Que eu fiz Felicidade eu dei Você não quis O que você já sabia Eu me dei Eu me dei Meu Deus, quantas vezes eu me dei Me dei todo e não percebi Que você já não ligava Na verdade você não sentia Só representava Eu me atirei de corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor que um dia me fez Tão feliz Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz Felicidade eu dei, você não quis Teu corpo, teu rosto bonito Extraño Extraño Teu jeito de amar tan sincero Extraño Extraño As horas que juntos passamos Extraño Extraño As coisas que me prometeste Extraño Extraño O tempo que nos construímos Para viver nosso amor Extraño Extraño Teu amor O parque A rua A rua A chuva Extraño Extraño O dia da sol O dia da sol A sua despedida, dizendo que já voltaria, e eu só fiquei esperando, vivendo das suas lembranças, o tempo que tem se passado, e o mais estranho. Teu corpo, teu rosto bonito, estranho, seu jeito de amar tão sincero, estranho, as horas que juntos passamos, estranho, as coisas que me prometeste, estranho. Estranho, o tempo que nos construímos, para viver o nosso amor, estranho, estranho, teu amor, estranho. Outra noite sem você, tan vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Música 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 Música